Música Pimenta no Fusquinha Só por isso de ovário, né? Maravilhoso Doce e companhia Os anos que eu fiquei exilado em Pinheiros Almoçava aqui toda semana O lugar que serve sopa todo dia Tem carê Palmiê Um quindim muito bom Poderia ser tomado Coxinha Sem coxinha, hein? Opa, tem frango ou catupiry? Frango, sem catupiry Eu quero um quindim, já não É Equilíbrio Entre o doce e o salgado Pela bunda Não sou pontista A farra tem recheio Bem temperada Ela quente Deve ser uma delícia Está meio molenga também Mas Temos Pimenta no Fusquinha Coxinha estava mais ou menos Mas o quindim compensou O quindim não precisa ficar na hora É preciso estar atento Ao horário do futuro Coxinha da frita E vai para a estufa Em muitos lugares Chega no lugar Dá uma paquilhada na vitrine Procura saber a hora da fritura Muda de safra Conforme o horário E vai para a estufa E vai para a estufa